Vem cá, que hoje eu quero bater um papo com você. Você se olha no espelho e gosta do que vê? Não? Por quê? Você já tentou entender o que passa dentro de ti? Não? Então tenta refletir um pouquinho e ver as coisas boas e as ruins. E aí? Em qual conclusão chegou? Sabe, às vezes eu acho que perdemos tanto tempo, o nosso precioso tempo, com coisas e pessoas tão significantes. Pessoas que só estão ali pra te criticar, pra te fazer mal. Pra te deixar pra baixo. Você já pensou que você pode ser muito maior que essas pessoas? Que a força que você tem é muito maior do que isso? Por que você vai continuar com essa carinha triste? Com a tua autoestima baixa, sendo que você é maior que todos os seus problemas. Tenta não complicar tanto as coisas. Olhe pra um outro lado. Sempre tem um lado positivo. Às vezes o seu cabelo tá ruim porque você tomou chuva. Às vezes o seu delineador tá borrado e você tá se sentindo horrível. Ou justo naquele dia, dá uma espinha bem no meio da sua testa. Isso não é o fim do mundo. Acredita em mim. Então se você se olha no espelho e não se sente bem, ao invés de se lamentar, tenta melhorar. Busque em você tudo o que tá te fazendo mal e jogue isso fora. Fica só com a parte boa. Olhe pro teu lado e vê quem realmente, quem realmente é seu amigo e quem realmente é o seu bem. O resto é o resto. Eu já passei por diversas situações. Agra, usar aparelho, usar óculos. Ou fundo de garrafa. Pra quê? Pra que sofrer com isso? Sendo que você sabe quem você é. Que o que tá por fora não é nada comparado ao que tem dentro. As pessoas julgam muito por conta da aparência, mas não se preocupam realmente com a essência. Até os meus 15 anos, eu me fechei e eu fiquei muito insegura. Muito. Eu tinha vergonha de usar determinada roupa, usar isso no cabelo, prender o cabelo porque minha testa era muito grande, ou não passar um batom porque a minha boca era muito grande. Pra quê? Pra que eu perdi tanto tempo? Bom, esse tempo perdido, eu poderia ter aproveitado com outras coisas muito melhores que teriam me feito muito bem. Porém, essa mágoa do passado, hoje, serve de lição pra mim e eu acho que agora vai servir pra vocês. Porque hoje eu me enxergo de uma outra forma, eu vejo o lado positivo em tudo e eu sou muito mais forte do que eu era. Hoje eu aceito a cor do meu cabelo, o tamanho da minha boca e olha minha testa, ela é grande? É. Continuo gostando dela. Então que tal agora você parar pra pensar o que te faz bem e o que te faz mal? Abre seu coração pra si. Fica sozinho um tempo e reflita. Pensa realmente o que você quer. E se você chegar em frente ao espelho? Agora, anda, vai pra frente do espelho e se pergunte, o que eu posso melhorar em mim? Eu preciso melhorar? Se a resposta for sim, pega a força que você tem e tenta melhorar. Fique melhor do que você já é. Se sinta melhor. Agora se a resposta for não, parabéns. Você se aceita da forma que é. Tendo gordinha, magrinha, tendo muito peito, pouco peito, tendo cabelo liso, cacheado, olho azul, preto, verde, boca grande, pequena. Enfim, se aceite da forma que é. Às vezes eu percebo que muita gente deixa de fazer determinadas coisas por conta da opinião dos outros. Infelizmente, isso pesa sim muito na nossa vida. Mas lembra, eu, primeiro lugar. Os outros, segundo. As opiniões, joga fora. E sabe reconhecer quem realmente quer o seu bem e quem realmente quer o seu mal. Por mais difícil que isso pareça. Abra os olhos e enxergue a sua realidade. Agradeça a Deus por ser da forma que é. E não se lamente, mas busque força para melhorar. Você é a única. E que você não precisa ser essa pessoa perfeita que a sociedade impõe. Você não precisa ter o cabelo liso, ter o olho azul, ter um corpão, fazer academia, se cuidar. Você não precisa. Se aceite da forma que é. Você é perfeita da forma que é. Cada um tem a sua beleza. Independente de outras pessoas te aceitarem assim ou não, se aceite. Porque é isso que importa. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?